Boa tarde galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Broz Homenageando aqui o Fabinho da Honda aqui A moto nova que ele foi pegar Estamos juntos e misturados Estamos voltando aqui na concessionária Na volta de apresentação Uma galera boa aqui Tchau Tchau É isso aí galera Estamos aqui na oratória aqui Hoje está sendo um dia muito especial para nós Isso aí Estamos fazendo parte dessa família do YouTube Vamos ficando com mais um vídeo aí Mauro da Broz Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam É isso aí Fique com Deus Fui